Salve salve galera, Valeski falando, e hoje eu te trazendo Wargrove 2, mais uma demo do Steam Next Fest. Quem chegou a ver alguma coisa do primeiro jogo vai reconhecer que é basicamente um jogo de Advanced Wars. Não estou dizendo que só tenha as mecânicas de Advanced Wars, mas é bem parecido. Em termos de estrutura, jogabilidade geral, enfim. Pelo que eu sei, ele tem algumas mecânicas diferenciadas, mas não sei dizer exatamente quais, e eu também não sei o que o 2 tem de inovação em relação ao primeiro. Não está disponível o modo história, e antes de jogar o modo multiplayer eu vou testar alguma coisa que está bem. Beleza. Conquest Wargrove New Hoglight Mode, ou então, parte nova. Talvez seja o modo, o modo similar que tinha no Head Alerta 3. Tá. É, está bem parecendo isso. Ou algo que também tem no... North Guard. Ok. Tá, ele é gerado aleatoriamente. Hum... Hum... Tirem a hora. Other Maidinho antes de ganhar. Tá... Eu vou pegar esse... Partiu... Hum... Soldier, mago e arqueiro... Se o mago e o arqueiro... Ah, esse daqui é o balanceado Tá... Morte é permanente... Eita! Muito bem! Primeiro turno... 100% de EVP Ok... Esse daqui é o quê? O arqueiro, né? Ah, não, pera... Esse daqui é o soldado Tá... Esse daqui é o mago... E esse daqui é o arqueiro Tá, então o mago ele é pra curar, na verdade Certo... Certo... Aqui tem um inimigo Ué... Ah, por isso Então, essa telinha lembra muito... O... Lembra muito... Advanced Wars São dois... Certo... São dois soldados esqueletos 3 Tá... 75% de dano Tá... Foi ali... Beleza... 61,16... Ah, tá... Com boa margem... Sensacional... 120... Percebam que tem aquela mesma regra De que o quinto atacante Ele tem a vantagem Ele tem a vantagem E dá mais dano só por ser atacante Não sei se nesse caso aqui... Não sei se nesse caso aqui... Bom... Que foi fácil... Ah... Recrutar unidades... Se puder recrutar... Agora eu pegue... Press... Ah, vamos recrutar um pouquinho... Pelo menos pra ter um Sculpt... Pelo menos pra ter um Sculpt... Eipa... Vamos sufinish... O MAKING FILL PRECESSING EGICTO MAP Onde é que tá o EGICTO MAP? Ok... 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 É... Mais um combate... Um, dois... Dois soldados... E dois porquinhos... Beleza... Tá, peraí... É isso mesmo? Tá... Peraí... Primeiro cenário tinha Fog of Wars... Segundo eu não tenho... Ah... Peraí... Será que eu tô confundindo? Deve ter mais coisas lá pra cima... Não sei se tem mais coisas lá pra cima... Não, não tem... Não tem... Também não tem muito o que não tá zoom aqui... Ok... Ok... Agora eu vou levar um bom dano... Por causa do soldado... Talvez perca essa unidade... Auu... Caraca... Eu subi viu... É... Mas ali agora... Ali eu posicionei mal... Um... Hum... Nossa... Tudo bem que o herói aqui é forte... Se não... Se não fosse o herói forte... Eita... Esqueci que o arqueiro não... É legal que os porquinhos só fogem né... Agora... Claramente... As unidades... Com ataque indireto... Recebe uma vantagem... Diferenciada... Em relação ao... Isso aqui é... Como é que é? Ah... Tá tranquilo... Não tô achando tão tranquilo não... Já perdi uma unidade... É... Eu tô com 125... Acho que não vou receber mais nada... Só que... Eu... Ah... Vou tentar recrutar... Não sei o que que vai aparecer... Swash Bucklet... O soldadinho lá que eu perdi... Basicamente... Beleza... Beleza... E o mago lá... Vamos olhar... Hum... Espera aí... Ok... Tem que barrar aqui... Vamos lá... É certo... Tem que barrar aqui... Mas ali teria... Aqui tem um anticavalaria seria bem útil... Ah... Ah... É... Hum... O que é a gente... É um antico... Ele pode dar bastante dano... Mas... Esses bichos atravessam água no potássio... Eu acho que é um antico... O cavaleiro ali tem um morro. Tá montado em ovelhas? Uma impressão minha. 27. Tô com risco de não matar. Matou. Tá. É... Se colocar aqui, talvez vá. Espero que eles sobrevisam. Ah, não consigo fazer sobreviver. Olha, o personagem vem correndo para atacar. Beleza. Mas agora... Hum... Eu sei que eles não matam. Mas eles dão um dono com base no... Também no número de unidades. Resolvido aqui. Sem unidades perdidas. Hum... Ok. Inimigo de elite. Desculpa. Dá para nomear esse... Espera aí. Não sei o quão certo isso vai dar. Não sei o quão certo isso vai dar. Se não está quase morno. Eita. Um summoner. Não, não é muito. Agora. Galera. Caraca. Vai dar trabalho essa briga aqui. Aham. Vamos ver. Eu acho que só tenho que matar um inimigo, não tem que matar todos. Se eu tiver que matar todos vai dar um trabalho. Não vai dar certo. Pera aí. Cancela. Aqui. Só espero não perder ela também. Eita. Menos dois. Mas ainda vão dar bastante dano. Eita. O cara ficou do lado lá. Agora, se eu tiver que matar todos os inimigos, isso vai ser bem mais difícil do que precisaria ser. E a cavalaria do cara ainda não se moveu. Acho que eu não vou passar dessa não. Não vai dar muito certo esse aqui não. Pra ter alguma chance... Tem que matar... Tem que conseguir matar esse cara nesse turno. Eu não vou conseguir matar esse cara nesse turno. Eu já... Já perdi esse cenário. 38, 120... Eu já perdi esse cenário. O que dá pra fazer, a gente faz. Mas... Acabei de ver essa habilidade. Ah... Ok. Esse cara lá não deu o dano. Um... 4%... Nossa... E ainda pus nem meus personagens na água. Eles tem desvantagem Aqui ela vai Sobrevive 3 turnos 6 facções 3 campanhas 5 novas unidades Novo modo de jogo Multiplayer local Vamos tentar mais uma vez aqui Hohoho Deixa eu ver se eu escolho Outro personagem Killing Aura Vamos ver Tá Ah, ele também tem Disposições diferentes Balanceado Patrulha Mago não adianta muito Então eu vou Esse daqui é muito útil para ter mais unidades logo que der Mas eu não sei o quanto os espíritos são Então vamos testar Vamos testar Ok Certo Dois combates Recruta Recuperação Dói tem mais ali Vamos ver Não sei onde é que estão os inimigos Não achei um ali Ahhhh Outro ali Nossa Essas questões já vão Já vão ser tudo morto Isso também tem Advanced Wars É muito fácil Perder certas unidades Simplesmente Por que tu fez Uou O cachorrinho é meio cômico Mas esses lanceros parecem bem mais eficientes Ok Ao menos Ao menos Contra esses personagens aqui Não sei se não teria algum bônus do tipo de facção Tá Mas enfim Saiiii... Não, não sei melhor Em parte sei melhor, em parte não Porque agora tem um exército Não é Eu estou para entrar em frente Tá em frente Espera ai Alcance Tá Aqui Aqui Foi Vamos ver o que vai acontecer 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 A gente tá bem Mas tranquilo Como não mataram É, tem um problema Eles não terem matado Na verdade Tem um problema de eles não terem matado Que daí Eu tenho que gastar esse turno Pra matar eles Se indaga no caso Como é o próximo Eu vou ganhar uma recuperação Espera ai Tá Vou fazer aqui Se o meu herói sobreviver Que eu acho que ele vai sobreviver Que eu acho que ele vai sobreviver Ah, ai eu vou poder recuperar ele Só não sei se eu não vou conseguir matar Eu vou perder um monte de coisa matando Mas no princípio vai dar certo E ai Eu consigo Ah, eles vão avançar naquela unidade 54 Trum Beleza Vamos matar Mas acho legal Mas acho legal O cachorrinho ele tá aqui pra dar o comando basicamente 66 Perfeito E ai agora Deixa ela avançar E ai Eu vou ter como recuperar o cachorrinho E recuperar E recuperar Se eu não vi É um custo absurdo Um custo muito absurdo né Eita Ah Ah Mas eu consigo reduzir o Dano deles O suficiente Olha só Ganhando bastante Não Só não sei se eu não gostei Ah Deu bem menos Deu bem menos Agora eu tenho como recrutar Novas tropas Ranger Não Swordsman Nossa Esses Spikes não estão tão bons Nossa Esses Spikes não estão tão bons Que dá as vulnerabilidades E Contra os quais eles são efetivos Tá É Eu não peguei um Budap Nem vou pegar Pro Tá bom sim Beleza Essa parte da efetividade É uma coisa que também tem E tinha Isso daqui Perfeito Tava dentro Vale a pena vir pra cá É assim não né Porque assim Tô full O problema é que se eu Me lascar aqui Tô aqui Como eu tô pra mostrar pra vocês Tô aqui Tá Todo mundo recuperado Todo mundo recuperado Tá É um evento Bem diferente do que eu esperava Ah Espera aí Ah Clica com direito Ele é vulnerável ao ataque do comandante Lanceiro Cachorro 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 Afetivo Contra tropa aérea Ah os flamingos são tropa aérea Isso daqui Isso daqui é efetivo contra Cachorro Soldado E tropa aérea Tá Espera só um pouquinho Isso daqui da 96 Começa assim Olha a eficiência Olha a eficiência das habilidades ali Nossa O bicho meio que deu um latido ali Eita Pera aí Foi É É Mas a próxima luta Vou atacar esse daqui Porque o outro não vai conseguir me dar um dano relevante Esse daqui é o único que Um ataque conseguiria dar um dano relevante Então faz mais sentido atacar esse O cachorrinho tá enchendo? Não sei o que Só não entendi porque ele foi na retaguarda atacar Vocês também perceberam que quando eu tive a regeneração Não foi lá muito útil ter perdido Ou ter investido aquela outra regeneração lá Que ele não deve matar Isso E o cara fica correndo assim Ok Pelo menos eu tô com o comandante Com o HP Que pra enfrentar o Elite Eu vou precisar dele Vamos atacar Aí Miss click Por algum motivo Opa Aqui tipo Perfeito Nenhuma unidade perdida Nenhuma unidade perdida Bem perto de perder Ah Ok Se esse cara não tiver um som eu já tô muito feliz Pera aí Efetivo contra cachorro, contra arqueiro e contra soldado Uma arma Uma arma tropezada Funderável a lanceiro E a comandante Beleza Aqui é um Spy Colocar ele numa situação de proteção O máximo possível Pelo menos no próximo turno né Certo Hum hum Ótimo Não 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 adianta Colocar a situação de proteção Aqui Tentar matar o máximo deles um por um Não Vai na montanha É Esse daqui Ele é efetivo contra soldado Arqueiro Fraco contra cavalaria Cavalaria no caso Não sei Beleza Então como tem a possibilidade de regeneração É importante manter O máximo possível Os personagens Não vi que não arqueiros Os personagens vivos E mesmo assim Cavalaria deu muito dano Mesmo não sendo efetivo Ele deu muito dano Que O que me faz pensar Que não foi exatamente uma boa ideia Mas se eu matar o comandante Deve dar uma diferença É a minha ideia de ficar na defensiva Foi péssima Eu já estou Sem unidades por isso Eu claramente não sei jogar esse jogo É O contra-ataque dele vai dar mais dano pro meu ataque Nossa Igualmente Ele está com pouquíssimo HP Vamos perder Eu vou perder de novo agora Porque eu fiquei na defensiva De ficar na defensiva Mas agora fiquei muito surpreso com esse daqui Que esse modo de jogo vai ser bem desafiante Pra quem se interessar em jogar Confesso que eu já fiquei interessado Mas eu não lembrava desse jogo ser tão Desafiante Vamos colocar assim Vai atacar com todas as unidades dele Qual a chance de eu ganhar? 1-1 E ainda que eu ganhe A chance de eu perder Na próxima Pelo simples fato Pelo simples fato Pelo simples fato Pelo simples fato De eu Como é que é? Deixa eu perder Pelo simples fato de eu estar sendo tropas A chance de eu continuar vencendo aqui É muito baixa Então assim Eu não vou ter chance Também não sei usar os poderes desses personagens Ó Eu não vou conseguir Eu vou levar menos dano do que o anataque Mas não adianta muito Aqui eu até vou conseguir matar Esses dois Mas não adianta matar esses E o problema todo é esse aqui E aqui eu já perdi com certeza Bom Queria ter mostrado o melhor resultado pra vocês Mas eu claramente não sou tão bom nesse jogo Quanto eu pensei que eu era Ou assim Quanto eu pensei que eu seria Ele não é tão parecido Na verdade sim Ele até é bem parecido com o Advanced Wars Que essa questão do HP O HP das unidades ser tão importante Pra questão do Do dano que tu causa É uma coisa muito forte E a inteligência artificial tá boa E a inteligência artificial tá boa Bem considerado Bom gente Vou encerrando esse vídeo por aqui Quem quiser brincar Pode ir brincando aqui Tem bastante Missão Tentar vencer E depois me humilhar nas redes sociais Feitoria Falows Até mais Tchau 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 Tchau